Instituída pela Organização das Nações Unidas, a campanha Maio Amarelo tem como proposta promover a conscientização e a prevenção dos acidentes no trânsito. No Brasil, essa é a principal causa do acometimento de traumas na coluna. Traumas provenientes de acidentes de trânsito, esse é o tema do programa Você Mais Saudável de hoje. E para falar dos traumas provenientes de acidentes de trânsito e do atendimento de urgência e emergência, nós estamos aqui no Hospital de Urgências de Goiânia para conversar com o Dr. Ricardo Furtado, que é diretor dessa unidade. Dr. Ricardo, muito obrigada por nos receber aqui. Obrigado, agradeço a oportunidade. Dr. Ricardo, quais são os principais traumas que são recebidos aqui no atendimento de urgência e emergência provenientes de acidentes de trânsito? O Hospital de Urgências de Goiânia é o maior hospital do estado de portas abertas 24 horas para atendimento de pacientes considerados graves, aquele com risco iminente de morte. Em relação ao acidente de trânsito, a nossa grande maioria, pacientes que são provenientes de acidentes de motocicletas. Dr. Ricardo, e geralmente esses acidentes provenientes de motocicletas, de colisões de motocicletas, costumam afetar que tipo de área do corpo? Geralmente são mais fraturas expostas ou são mais traumatismos cranianos? Dr. Ricardo, pelo próprio tipo de trauma, a motocicleta não oferece uma proteção que o carro oferece para aquele ocupante. Então, a motocicleta é muito comum o traumatismo de membros, de pernas, braços, e que ocorrem a fratura exposta, aquele osso para fora, e também o traumatismo craniano. Dr. Ricardo, que tipo de conduta na urgência e emergência deve ser realizada para que esse paciente tenha a sua lesão minimizada? Dr. Ricardo, o paciente vítima de trauma grave, ele dá entrada ao hospital de urgências e é atendido imediatamente por uma equipe multidisciplinar. São vários profissionais à disposição desse paciente. Envolve médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e vários outros profissionais da saúde. O atendimento, ele é de forma sistematizada, rápida, eficaz. Esse paciente recebe o primeiro atendimento, realiza exames complementares, em sua grande maioria, tomografias, raio-x, ultrassom ou qualquer outro exame complementar, e a partir daí a conduta é estabelecida, seja de cirurgias ou internação clínica mesmo. Dr. Ricardo, agora é importante frisar para o nosso telespectador que diante de um acidente de trânsito, é fundamental que se ligue para o socorro, ou para o SAMU, ou para o Corpo de Bombeiros, mas que não tente remover ou dar uma assistência à vítima sem ter conhecimento. O paciente vítima de trauma, ele tem algumas particularidades no seu atendimento. O atendimento hospitalar, aquele que é realizado dentro do UGO, ele depende muito do atendimento que foi realizado lá na cena do acidente, no local do acidente. Por isso, é de extrema importância que esse paciente seja removido de forma adequada, com todas as imobilizações sendo empregadas no paciente, para que ele não seja prejudicado durante o transporte até o hospital. É de extrema importância que esse paciente seja removido, no nosso caso aqui, pelo 192, que é o SAMU, ou 193, que é o Corpo de Bombeiros. Doutor, agora sim, são politraumas que são recebidos aqui no hospital de urgência, e cada um tem a sua especificidade. Por exemplo, o que caracteriza um trauma de fratura exposta? Essa fratura é mais grave, porque ela tem um índice de contaminação elevado. O paciente, muitas vezes, chega com o osso para fora e no meio daquela fratura pode vir até pedaços de terra, grama, brita do asfalto, e isso é potencialmente contaminante. O paciente, fatalmente, vai ter infecção. É possível que, na condução da moto, a própria forma com que ocorre o acidente possa lesionar essa parte inferior do pescoço e comprometer até mesmo os movimentos do paciente? Um trauma muito comum também no acidente de trânsito, seja envolvendo o carro ou envolvendo as motocicletas, é o traumatismo raquimedular. É aquele paciente que houve um traumatismo na coluna, em especial na coluna cervical, então no pescoço, lesando a medula espinhal. Com isso, o paciente fica com sequelas graves, podendo ficar tetraplégico, ou seja, aquele paciente que não se move do pescoço para baixo. É um trauma, infelizmente, comum. Inclusive, doutor, o próprio Ministério da Saúde aponta que uma das principais causas de lesões na coluna são provenientes dos acidentes de trânsito. E existe um índice alto de paraplegia e tetraplegia em virtude desse tipo de acidente? Existe uma incidência alta desse tipo de sequela, que são sequelas definitivas. Agora, qual que é a diferença entre a paraplegia e a tetraplegia? A paraplegia é caracterizada por a perda dos movimentos da cintura para baixo. E a tetraplegia são os quatro membros que não se movem, então é do pescoço para baixo. E a abordagem do tratamento nessas duas ocasiões também é diferente? Tem suas especificidades? Sim, depende da altura do trauma. Se o trauma é no pescoço, se é na coluna torácica, que fica localizada no tórax, ou se é na coluna lombar, que é localizada na região dorsal. O posicionamento ergonômico no próprio veículo pode auxiliar a evitar uma lesão mais grave que condiciona um quadro de paraplegia ou de tetraplegia? O uso dos equipamentos de segurança, no caso do veículo, principalmente o cinto de segurança, ele é essencial na proteção e na diminuição da ocorrência desse tipo de lesão e que, consequentemente, dá a sua sequela. Doutor Ricardo, muito obrigada por nos receber aqui, pelas suas orientações e parabéns pelo trabalho realizado aqui no Hugo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. O Hospital de Urgência de Goiânia é sempre à disposição da população 24 horas por dia. De acordo com o relatório do Sistema Único de Saúde, apenas em 2014 foram registrados mais de 40 mil óbitos causados por acidentes de trânsito. Também por essa razão, um contingente superior passa a conviver com sequelas permanentes. Em Goiânia, entre os meses de janeiro e abril, o Hospital de Urgências registrou uma média mensal de 461 atendimentos de pacientes vítimas de acidentes de trânsito. A unidade conta com uma UTI preparada para atender pacientes politraumatizados com uma logística humanizada. O modelo é o primeiro a ser implantado em um hospital público no Brasil. E agora nós vamos conversar com o doutor Alexandre Amaral, ele que é médico intensivista e coordenador da UTI 2 aqui do Hospital de Urgências de Goiânia. Doutor Alexandre, muito obrigada por nos receber aqui. Eu que agradeço a vocês aqui. Realmente, a UTI 2 é uma UTI que tem uma logística de atendimento bem diferenciada em relação ao normal das UTIs públicas brasileiras. Nós, além de receber os pacientes extremamente graves, na sua grande maioria vítimas de acidentes de trânsito, de acidentes fora do hospital, nós temos uma logística de atendimento que é acolher não só o paciente, como também o seu familiar dentro da internação dos pacientes aqui na UTI. Doutor Alexandre, agora sim, esse modelo de UTI é uma característica que auxilia no processo de recuperação, que auxilia a evolução do paciente durante a internação? Sim, é o que nós estamos percebendo isso. A gente, com colocar o familiar a ver a lei, junto do atendimento desse paciente, isso faz com que esse familiar se sinta mais seguro juntamente com o seu paciente. Isso faz com que a gente possa manejar esse doente de forma muito melhor do que esse paciente não se sentir seguro. Porque uma vez que você acorda da sedação, é o que esses pacientes ficam muito tempo sedados, e quando eles acordam da sedação e vejam um paciente, vejam um familiar seu ao lado, ele se sente mais seguro e com isso ele acredita mais no tratamento, acredita mais na equipe e consegue ver a sua melhoria ao longo do tempo. Esse modelo de UTI que recebe pacientes politraumatizados em hospitais públicos, aqui o Hugo é pioneiro, é uma das poucas unidades que realizam esse tipo de trabalho? É a única UTI pública do Estado que tem essa logística de atendimento, ou seja, acolher não só o paciente, como também acolher a família. Em UTIs públicas brasileiras, nós somos as pioneiras em fazer isso em todo o cenário das UTIs públicas do Brasil todo. Isso é muito importante porque muda um paradigma de que o familiar não pode ficar dentro da UTI durante a internação do seu paciente ou do seu ente querido dentro da UTI. Nós estamos tendo excelentes resultados para isso, não só para o paciente, como também para o familiar, como para toda a equipe. A equipe também se sente muito segura, consegue ter um acolhimento melhor a esse paciente quando o familiar está ao lado. Agora, quais são as características físicas que permitem com que essa UTI disponibilize esse tratamento? Esse é um dos pilares para que esse projeto, para que essa logística possa ser implementada. A estrutura física é muito importante. Então, nós temos leitos amplos, nós temos uma poltrona que proporciona um bom conforto para esse paciente ficar, quando a gente quer que sentar, ou até mesmo descansar ao longo desse dia. Uma poltrona por cada leito. Nós temos leitos extremamente amplos que deixam que fiquem dois familiares dentro para isso. E não só isso, toda a equipe é muito bem treinada. Então, o pilar desse projeto é ter uma estrutura física muito bem adequada. A nossa UTI é uma UTI muito bonita do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de claridade, uma UTI clara, a qual a luz do sol consegue, a luz do dia consegue adentrar a UTI. Isso dá um ar mais de naturalidade, tira um pouco aquele ambiente hostil que, infelizmente, existe em muitas UTIs brasileiras. A gente tem um treinamento com a equipe. A equipe tem que saber lidar com isso. Então, a capacidade do profissional de estar aqui dentro e entender esse projeto são os pilares, é um dos pilares para que esse projeto possa estar em andamento tão positivo como está sendo feito até hoje em dia. Por exemplo, essa questão da iluminação. Do ponto de vista psicossomático, um paciente que está consciente, mas precisa ser condicionado na UTI, ele tem uma evolução melhor? Ele se sente melhor? Ele tem uma resposta melhor psicologicamente durante a sua estada? É, porque o que nós tentamos prevenir com esse projeto, prevenir com a melhoria da ambientalização da UTI, melhorar o ambiente com luz, com menos ruído, em um local mais adequado, é prevenir o delírio. Delírio é uma disfunção neurológica aguda que acontece em muitos pacientes que ficam mais de 48 horas na UTI. E uma das causas que a gente consegue prevenir o delírio é isso. É com a luz do dia, para que eles possam perceber o que é dia e o que é noite. Isso faz com que eles tenham uma naturalidade funcional muito melhor, ter o paciente ao lado, ter um conforto com o profissional de saúde ao lado dele. Isso dá segurança e previne o delírio. Delírio é uma das principais causas de complicações de UTI no Brasil e no mundo. O delírio aumenta a mortalidade desses pacientes, o delírio aumenta a mortalidade por infecção. Então é uma coisa que é muito sutil, que é muito comum, porém ela é prevenível com essas medidas. Não medidas farmacológicas, porque não existem medidas farmacológicas para tratar o delírio. As medidas são comportamentais. E o familiar ao lado, a ambientação da UTI, são fundamentais para que isso aconteça. Ou seja, além do auxílio dos equipamentos e da medicação, a humanização proporciona um tratamento mais eficiente. Isso. É sempre interessante que você fala de humanização, porque muitos que vêm conhecer esse projeto, têm a noção que humanizar é apenas deixar o paciente ao lado. Deixar o familiar ao lado do seu paciente. Não. Isso é um dos pilares. A humanização dentro do atendimento de saúde, ela vai desde a sua confiança que você passa para o seu paciente, para a equipe multiprofissional, como lidar com respeito para esse paciente, para esse familiar, você proporcionar a esse paciente um ambiente seguro, tentar fazer sempre o melhor para esse paciente, sempre ter um diálogo aberto, um diálogo franco, honesto, com o paciente e com o familiar. E, lógico, ter um tratamento com carinho, um tratamento com amor. Isso é que faz parte. Juntando tudo isso e colocando o familiar ao lado desse paciente, esse conjunto de medidas, que é o que nós chamamos de uma humanização dentro do ambiente de cuidado de saúde. Doutor Alexandre, agora, assim, às vezes as pessoas, elas se assustam com o paciente na UTI, até mesmo pela quantidade de máquinas ou do estado um pouco de sedação. Esse familiar que está acompanhando o paciente dentro da UTI, ele também recebe uma orientação antes de iniciar esse acompanhamento? Isso. Para que tudo isso seja capaz de ser feito, existe uma estrutura muito completa. Então, existe uma equipe multiprofissional, composta por uma equipe de psicologia, equipe de enfermagem, equipe de fisioterapia e equipe médica, ao qual esse familiar, antes de ele entrar na UTI, ele vai fazer parte desse projeto, ele recebe uma visita de acolhimento, uma reunião de acolhimento, que é feita pela equipe de psicologia. Nessa reunião de acolhimento, é passada para ele como se comportar, o que ele pode fazer ou não na UTI. Então, tudo isso ele é estruturado ao longo dessa visita preliminar e ao longo dos dias ao qual ele fica dentro da UTI. Não só a equipe de psicologia que acompanha esse doente, esse familiar durante toda a sua internação, como a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe de terapia, são treinadas para lidar com esse familiar a beira-leito e as suas dúvidas. Porque o que você falou, cria-se dúvidas de um aparelho que apita ou de um movimento que esse paciente passa a ter. Então, tudo isso é explicado a esse familiar para que ele possa saber se comportar, saber lidar com aquilo. E até hoje, nenhum tipo de problema nós tivemos dentro da UTI graças a esse treinamento e a essa equipe que fica dando esse suporte, esse apoio a esse familiar dentro da UTI. Doutora Alexandra, agora, para finalizar, outro aspecto que gera dúvida em relação à UTI sempre foi tido como um ambiente restrito. E hoje em dia tem se falado muito nas superbactérias. E às vezes as pessoas têm um pouco de receio de achar que essa humanização pode expor o paciente mais às bactérias. Mas, ao contrário, existe todo um trabalho, toda uma estrutura que preserve e evita com que isso ocorra. Isso. O que você falou é uma coisa não só de saúde pública brasileira, mas é uma coisa de saúde mundial. As superbactérias, infelizmente, estão aí no mundo inteiro e têm uma perspectiva de causar mais de 400 mil mortes por ano somente decorrente de infecções por esses micro-organismos muito resistentes a antibióticos. Só que, até hoje, eu digo que a evolução ainda não fez com que as bactérias criassem asas. Porque, uma vez elas criando asas, realmente nós estaríamos em um apuro muito grande. Então, para esse familiar, assim como o profissional de saúde tem as suas regras de prevenção, de transmissão cruzada, transmissão à beira-leito, esse familiar também é treinado para isso. Então, uma vez que essas medidas não dão uma quebra dessa barreira, uma vez que essas medidas são muito bem respeitadas, a infecção lá não acontece. Hoje, a nossa UTI, UTI-2, ela não tem nenhum tipo de bactéria multiresistente gerada pela nossa UTI. Todas as bactérias que são selecionadas por meios de cultura são bactérias muito sensíveis. Graças a quê? Graças a toda uma medida ao qual as equipes da UTI, juntamente com o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar aqui do Hugo, mantemos prevenções, medidas que são extremamente seguidas para que isso não aconteça. O que isso acarreta? Menor mortalidade, menor custo, porque eu uso muito menos antibióticos, menor tempo de internação. Então, gero muito mais esse leito. Eu consigo liberar esse leito para que outros pacientes poli-traumatizados que chegam ao nosso hospital não fiquem aguardando o leito de UTI por muito tempo. O leito fica logo disponível para que ele possa ser atendido nesse ponto. Então, o principal é isso. Se as medidas de controle de infecção são respeitadas, ter o familiar a beira-leito ou não ter, não mude nada. Isso, precisamente, é uma das respostas que nós daremos com esse estudo que está sendo implementado, que foi implementado aqui no hospital. Inclusive, vocês contam com partes de isolamento, né? Que estão adaptadas para receber um paciente com uma condição um pouco mais grave. Isso, todos os nossos leitos, eles trabalham como leitos de isolamento de contato. Todos eles, independente desse paciente de ter uma bactéria selecionada ou não. Isso é uma das medidas de prevenção que nós temos. Porém, nós temos dois leitos extremamente dentro das normativas que a Anvisa estabelece para medidas de precaução, de resistência, de retransmissão de aerosóis. Paciente com tuberculose, batendo com H1N1, batendo com algum tipo de bactéria que possa ser transmitida por gotículas, por transmissão de ar, nós temos dois leitos ao qual esses pacientes são encaminhados e ali fica isolado por completo. E o familiar também fica ali, desse lado desse paciente. Porém, uma paramentação específica. nada justifica o paciente não estar, o paciente não receber ao lado o familiar. Sempre podemos deixar o familiar a beira-leito do seu paciente. Isso é uma forma de respeitar ao qual um pai fica ao lado do filho, a mãe fica ao lado do filho, um filho fica ao lado da mãe, num momento que, infelizmente, nas primeiras adoras são tão incertas. Pode ter uma boa evolução, como pode não ter uma boa evolução. e limitar, retirar esse momento do familiar, a nossa UTI já não faz isso há muito tempo e daqui para frente não mais o fará. Ou seja, a relação de proximidade e afetividade também funciona como um mecanismo de cura? Nós não temos dúvida disso. No mínimo, porque além de nós estarmos tratando, proporcionando um melhor estadio, uma melhor segurança para o paciente, nós tratamos também a família. A terapia intensiva moderna não cuida apenas da doença, não cuida apenas do paciente. Cuida do paciente tudo o que o cerca. E o que o cerca são os seus familiares. E de que forma a gente cuida desse familiar? Proporcionando a ele, mostrando a ele tudo aquilo que nós estamos fazendo. Tudo aquilo que o hospital oferece. Tudo aquilo que a UTI oferece. Numa troca justa, numa troca honesta, beira-leito, com conversa direta. Então, isso faz com que a gente crie decisões, que a gente crie confiabilidade na equipe, com a família, e com isso a gente está tendo excelentes resultados. Eu acho que isso é a forma honesta da UTI lidar com a família num momento tão difícil que é ter um paciente grave, que é ter um paciente crítico na nossa internação. Doutor Alexandre, muito obrigada pelas informações e parabéns pelo trabalho que vocês realizam aqui. Eu que agradeço. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. A generosidade no trânsito é um gesto contagiante capaz de criar uma grande corrente do bem. Agora que Goiânia chega a um milhão de veículos, é a sua consciência que faz essa corrente crescer com mais força. Um milhão de veículos, um milhão de amigos, um milhão de chances de fazer o bem. É o governo de Goiás promovendo a paz no trânsito através do Detran. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavandos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Agentes políticos respondem por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Quando comprovada na fé, a lei de improbidade pune o mau gestor, que perde a função pública e os bens adquiridos ilegalmente. Ele tem os direitos políticos suspensos, além de pagar multa e ficar proibido de receber benefícios e incentivos fiscais. As penalidades são aplicadas de acordo com a natureza, gravidade e consequências do ato. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Com o programa de virtualização de processos do Superior Tribunal de Justiça, agora é possível encaminhar petições e acessar processos de qualquer lugar. A qualquer hora. O que antes ficava em um tribunal, agora está acessível 24 horas. virtualização de processos. Porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. E o programa Você Mais Saudável está de volta. E para continuar a falar sobre os traumas provenientes de acidentes de trânsito, nós estamos aqui no ginásio de reabilitação para conversar com o Rogério de Souza Alves Castro. Ele que é supervisor de fisioterapia ambulatorial aqui do CRER. Muito obrigada, Rogério, por nos receber. Eu agradeço a todos, né, Kathleen. Sejam bem-vindos ao CRER. Rogério, após o atendimento de urgência e emergência, o primeiro atendimento, quais são os procedimentos pelos quais as vítimas de trânsito mais frequentemente passam aqui na unidade do CRER? Bem, aqui na instituição nós temos um fluxo de atendimento, porque ele é da seguinte maneira. Quando o paciente é regulado aqui no CRER, ele passa por uma triagem médica. E esse médico, então, ele direciona os atendimentos para avaliação global ou de cara já encaminha para a internação. Nesses casos, então, quando ele vem para avaliação global, uma equipe multiprofissional, composta pelo médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social e enfermeiro, avalia globalmente esse paciente, discute seus casos, e, então, é elaborado um projeto terapêutico singular para cada paciente. Após isso, então, o paciente é agendado, ele começa a vir fazer as terapias conosco e, então, é programado, então, esse projeto para que, em um determinado tempo, através dos nossos protocolos, ele seja atendido e volte, então, a ser reabilitado ou readaptado, dependendo da situação que ele é condicionado. Aqui, em torno de 25% dos pacientes que são recebidos, o motivo pelo qual causou as lesões são os acidentes de trânsito? Exatamente, Ketley. Nós temos hoje essa porcentagem preocupante, porque isso equivale aproximadamente a 150 pacientes dia que nós atendemos aqui por volta disso. São pacientes vitimados de trânsito que têm como sequela um traumatismo crânio-encefálico ou traumatismo racco-medular. Pacientes, muitas vezes, ficam tetraplégicos, paraplégicos, ou mesmo que são amputados e fazem, então, essa terapia para poder se readaptar e reabilitar. Voltar às suas atividades diárias do dia a dia, fazer, então, as suas... ou mesmo voltar a se inserir no mercado de trabalho ou buscar, então, a vida social mais intensa. No caso específico do traumatismo crâniano, que é uma das consequências mais frequentes, como você citou, qual é o procedimento da reabilitação? Como que é feito? É claro que tem uma especificidade dependendo da intensidade do caso, mas, normalmente, quais são os processos realizados com esse paciente? Então, o paciente que tem traumatismo crânio-encefálico, que, geralmente, nós nos baseamos pela sequela, porque cada caso, como você disse, é um caso. Então, dependendo da situação, nós temos pacientes que ficam de seis meses a dois anos. Claro, sempre respeitando essa individualidade dos atendimentos, dos casos que são estabelecidos. E, na verdade, o que nós queremos é que ele seja reinserido na vida social. Voltar a frequentar os shoppings, as praças, voltar a estar estudando ou mesmo trabalhando. Então, na verdade, diante dos protocolos que nós temos de atendimento, é claro que existe um perfil, o paciente, geralmente, é um paciente jovem, que tem muita energia, que tem disposição, ou, muitas vezes, em alguns casos, nós temos pacientes que são afetados na parte cognitiva, que é o seu entendimento. Isso também dá um certo prolongo, a estadia dele dentro da nossa instituição. Isso eu estou falando a nível de ambulatório, porque dentro da internação hoje, que até muda um pouco essa situação, porque dentro da internação chega de 45% dos nossos pacientes são vitimados de trânsito, diferente do ambulatório, que é 25%, que a gente acabou de falar sobre isso. E lá nós temos um protocolo que a gente fica em torno de um mês. E dentro desse um mês, então, ele recebe atendimentos diários da equipe de reabilitação. E depois desse mês ele recebe alta. E nós fazemos, então, caso ele necessite continuar, ele vem para o ambulatório e dá prosseguimento à terapia. Então, nós temos várias formas de poder fazer essa abrangência desse atendimento. Como eu disse, a equipe vai decidir quais vão ser as melhores estratégias. Nós temos aqui a abordagem da fisioterapia clássica, a hidroterapia, a ecoterapia. São várias das formas de atendimento em termos de fisioterapia para que esse paciente continue a ser atendido por nós aqui na instituição. Rogério, também é trabalhado a questão da limitação dentro do quadro de cada paciente? Por exemplo, um paciente vitimado que está hoje em um quadro de paraplegia ou de tetraplegia, também é trabalhado a questão psicológica, já que ele não tem condições de reaver o seu estado inicial antes do acidente? Com certeza, é algo que nós temos que primar por isso também. Esse paciente é acompanhado, como eu disse, por uma equipe multiprofissional, fonoaudiólogo ou psicólogo, fundamental, inclusive para a família. É algo que nós damos bastante foco aqui também, que é em relação ao empoderamento das famílias, em relação ao que deve ser feito em casa. Porque aqui eles fazem terapias de 40 minutos, 30 minutos, mas e o restante das horas que fica? O que deve ser feito? Isso eu falo no nível ambulatorial. Então, assim, existe essa preocupação, essas orientações, essa questão relacionada à parte psicoterapêutica, para dar condições de motivação, condições de orientação a ele. Nós temos avaliação neuropsicológica, que é feita com esses pacientes também. Então, tudo isso voltado de alguma maneira, para que ele seja o máximo readaptado possível. Rogério, quais são as especificidades das fisioterapias realizadas aqui nesse ginásio, por exemplo? Nós pegamos pacientes de todas as formas. Ele vai chegar aqui com a sequela, por exemplo, vai ser um paraplégico, um tetraplégico, ou mesmo vai ser um paciente que vai entrar aqui andando, inclusive ou de bengar ou de andador. Então, claro, dependendo dessas situações, terão-se abordagens diferenciadas. Então, esse paciente, por exemplo, que chega na cadeira de rodas, o que nós vamos primar? Para que ele saiba transferir da cadeira para um tablado, nesse caso, os tablados que estão aqui, e simulando situações que ele vai estar transferindo da cadeira para a cama dele, ou da cadeira para o vaso sanitário. Então, se ele é um paciente que deambula, então que ele anda, ele vai, então, a gente vai tentar aprimorar a qualidade dessa marcha, vai colocar as situações onde a gente vai ter um equilíbrio melhor, uma musculatura mais hipertrofiada, com a força muscular, uma amplitude de movimento mais interessante, a coordenação motora. Então, isso vai ser o que vai ser direcionado para cada tipo de caso desses pacientes. Sempre tentando se primar por algo funcional, algo que ele vai conseguir aplicar no dia a dia dele, que vai deixar ele mais independente, que é esse o nosso principal foco, que é que o nosso paciente tenha o máximo de autonomia possível para ficar minimamente dependente na sua casa, onde ele estiver. No caso, por exemplo, da tetraplegia, que às vezes as pessoas têm a impressão de que essa pessoa, ela não deve ser estimulada a fazer atividades físicas, e isso pode gerar más consequências, como o trombo, ou às vezes alguns hematomas. Que tipo de fisioterapia, que tipo de estímulo pode ser realizado para que essa pessoa com tetraplegia tenha uma condição de vida melhor? Sim. O paciente tetraplegico, ele tem que ser visto como um todo, né? Então, o que é feito aqui como atendimento são procedimentos, movimentos ativos, passivos, ou ativos assistidos, ou mesmo passivos, né? Onde vai ser feito esse movimento de ganhar amplitude de movimento, força muscular, fazer os exercícios de alongamento, justamente isso que você disse, de propiciar essa melhora da circulação local, e com isso ter, então, essa situação melhorada. O paciente tetraplegico também, nós tentamos o máximo que colocar ele na posição mais alta. Se ele só fica sentado, a gente vai tentar fazer com que ele faça essas transferências de cubo lateral esquerdo, cubo lateral direito, sentar sozinho, oferecer a postura ortostática para ele, seja através de prancha ortostática, seja por meio de órteses, que nós vamos posicionar ele e colocá-lo de pé, ou mesmo entre as barras paralelas, oferecer o andador, situações que ele vai manter uma postura mais alta possível. E claro, em situações extremas que a gente não consegue por causa de retrações musculares, ou mesmo por grossificação heterotópica, esse paciente também a gente vai encaminhado para um serviço de tecnologia assistiva, onde ele vai ter condições de, na situação que ele está, poder acessar o computador, usar então um mouse mais inteligente, um teclado legal, ou mesmo situações, o splints, isso muito dentro da terapia ocupacional, o splints onde ele vai poder ter condições de utilizar o teclado e poder entrar na internet, claro, pensando em um paciente com traumatismo craniano e cefalo, que tem a sua parte cognitiva preservada e que vai então ter condições de se interagir com outras pessoas, de ter um entendimento claro, o raciocínio, a percepção dessas situações. Alguns conceitos de ergonomia pode facilitar, por exemplo, a forma com que a pessoa senta no veículo, a forma com que ela coloca o cinto, o tipo de cinto que é utilizado, pode, no caso de um acidente, vir a condicionar essa pessoa a um quadro mais brando? Sim, esse paciente, por exemplo, a gente está falando do paciente tetraplégico, ele é um paciente que nós temos que estar o tempo todo oferecer posturas mais ergonômicas para ele, justamente para poder prevenir questões ortopédicas também, problemas ortopédicos, desvios de coluna, aquela coisa toda. E nós temos um serviço até que núcleo de adequação postural, nós temos as cadeiras voltadas para casos específicos, a gente avalia o paciente e vê um melhor posicionamento para ele naquela cadeira de rodas, coloque-se almofadas, encostos, altura correta, dentro de questões mesmo voltadas para a ergonomia, para justamente ofertar isso, que nós acabamos de comentar, uma postura melhor, para poder evitar o mínimo de danos, o mínimo de agravos possível para aquele caso, um paciente que já tem algum tipo de agravo, uma sequela maior, para poder evitar que isso possa ser mais intensificado. Ou seja, um paciente lesionado, se ele não tiver uma postura ou um atendimento adequado, ele pode intensificar o quadro dele? Pode, pode ter danos, pode somar outros danos, nesse caso, questões ortopédicas, que já vem de um quadro neurológico, uma sequela neurológica, e dependendo da forma como ele se portar, a postura que ele tiver, ele então vai piorar o quadro dele, vai ter um caso, vai ter uma postura pior, que isso vai ofertar dores locais, desvios de coluna, pode inclusive ter situações onde a gente vai limitar a respiração, por causa daquela região, pode estar mais, o pulmão, pode estar inclusive com uma expansão menor, e isso vai ter uma diminuição do fôlego dele, então tudo isso tem que ser pensado, para poder deixar ele o máximo possível, de maneira mais funcional possível. Rosário, agora, para finalizar, a gente percebe que a reabilitação, ela é um processo longo, mesmo que às vezes o caso não seja tão grave, assim, não tenha tantos membros comprometidos, como é o caso, por exemplo, de uma fratura exposta, a reabilitação, mesmo assim, é um processo longo, ou seja, evitar, ter um cuidado maior, ainda é a principal forma de ter uma qualidade de vida melhor? O cérebro, no encerro de uma forma geral, é uma caixa de surpresas, e é algo que ainda nós não temos o domínio científico total, como você disse, as lesões ortopédicas, de ossos, elas têm uma restauração mais rápida, e até mesmo, muitas vezes, dependendo da situação, até imperceptíveis, em relação à parte, antes do acidente, mas o dano neurológico, o dano cerebral, ele muitas vezes, a maior parte das vezes, ele é irreversível, e a pessoa vai ter que se adaptar a essas situações, então para que isso não aconteça, deve-se ter atitudes simples, como se prevenir, em relação à utilização do trânsito, já que nós estamos tocando tanto nesse assunto, inclusive essa campanha do Maio Amarelo, é um chamativo justamente para isso, o amarelo da atenção, para que justamente as pessoas tenham mais atenção no trânsito, hoje é tão comum as pessoas utilizarem o celular, durante estar dirigindo, usar o celular, ou mesmo se dirigir alcoolizado, ou mesmo tentar usar o máximo possível de situações onde simplificar muito, transgrediar as leis de trânsito, então, melhor do que ter um dano neurológico, que a gente prevenir, evitar que essas situações não aconteçam, sendo prudentes, simplesmente levando uma vida mais prudente no trânsito, no dia a dia, já que nós estamos tendo tantos automóveis, motocicletas e na rua, que podem ser futuros pacientes da instituição, o que a gente não quer, estamos aqui para essas pessoas, mas com certeza nós torcemos para que cada vez mais os nossos pacientes sejam mais, por outros casos, não as pessoas vitimadas do trânsito. Agora nós vamos conversar com o Sr. Raimundo Américo, ele que é paciente aqui no Crer, e passou por uma lesão medular em razão de um acidente de moto, não é, Sr. Raimundo? Como que foi esse acidente? O acidente foi o seguinte, eu saí do trabalho, aí eu fui para ver outro serviço, aí eu estava na avenida, preferência minha, e saiu um carro de uma rua, do nada, freiei, mas eu bati freado, porque no que eu bati, que fui para frente e para trás, aí caí para cima da moto, fui levantar a moto, já não levantou mais, já não sentia mais daqui para baixo. Eu vim para cá, eu não dava conta de beber água com a mão, não mexia nada. Quando eu saí daqui, já foi andando um andador, um pequeno de rodinha. Aí hoje, até aqui hoje, estou já saindo da cadeira, saindo do andador, estou nessas moletazinhas, e só felicidade agora. Ou seja, o senhor passou por todo um procedimento, primeiro o senhor não conseguia levantar, depois foi para a cadeira de roda, e agora, depois de dois anos, que o senhor está conseguindo andar com o auxílio das moletas. Se não tivesse esse processo de reabilitação aqui no CREA, acho que eu tinha ficado paralítico, porque não tinha como. Aí, só alegria agora, só, porque as pernas, quando eu esticava, para voltar, tinha que colher os dedos para ela voltar, que era tão dura, tão dura, que não voltava. A gente, do que ir para baixo, não sentia nada, nada, nada. Aí, depois de uns 10, 11 meses, aí começou a voltar, porque aplicou muitos botox também, sabe? Aí, graças a Deus, eu estou aqui na luta. Sr. Raimundo, depois de passar por esse processo, por esse acidente, que é um trauma, não só na medula, mas também é um trauma na vida, de maneira geral, né? Com certeza. Qual que é o recado que o senhor passa, para os motoristas, principalmente, em questão da atenção no trânsito, e do cumprimento das normas mesmo, para que mais vítimas, como o senhor, não passe por esse processo, tão demorado, e tão doloroso? Aí, eu deixo a lestra, porque as pessoas que entram, de trás de um volante, ou em cima de uma moto, ele tem que tomar mais cuidado, com a vida do próximo, porque com a dele, não acontece nada, aquele que provoca aquele acidente. Com a vida dele, não acontece nada, mas com a vida do que está, sem nada a ver, aí é que vai ficar, do jeito que eu fiquei até aqui. Hoje, como que é a vida do senhor? Hoje, o senhor ficou impossibilitado de trabalhar, nesse tempo, como que está? O seguinte, eu trabalhava de domingo a domingo, hoje eu não trabalho mais, eu estou só correndo atrás do meu tratamento agora, esperando ficar bom, para continuar meu trabalho de novo, até hoje, dois anos e quatro meses, não trabalhei mais nada, 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 nada. Ou seja, mudou completamente a vida do senhor? Mudou totalmente, completamente mesmo, aí, família, amigos, tudo me abandonou, estou sozinho, sozinho em Deus. Mas se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar muito certo, e vou conseguir. Eu faço tudo, eu tomo banho sozinho, eu faço meu almoço, o rumo na cama, o rumo na minha roupa, o lado da minha roupa. Por quê? Porque é a força de vontade, porque se for esperar por a pessoa fazer, aí eu estava enrolado, mas não é fácil, não. Você todo dia levantar cedo para ir trabalhar, e depois, você levantar cedo para ir para o hospital, para fazer uma reabilitação, é muito complicado, é muito doloroso. Você tem que ter muita força de vontade, e coragem. Sr. Raimundo, muito obrigada, viu, e, assim, parabéns pela coragem do senhor de enfrentar essa situação com tanta veemens. e eu que agradeço essa oportunidade. E o programa Você Mais Saudável fica por aqui, eu te espero numa próxima edição. E o programa Você Mais Saudável e o programa você mais saudável e eu te espero numa próxima edição?